Oi gente, e chegou as minhas cakeboards personalizadas, vamos conferir? E esse trabalho perfeito é da Tembase Cakeboards. E eles tem os melhores preços do mercado, com a produção e envio no máximo de 48 horas. Eu fiquei chocada, chegou aqui muito rápido, veio uma caixona super embalada, tudo muito perfeito. E as minhas eu pedi nesse formato decorado nas laterais, pois super combinou com a minha nova logo da doceria. Mas eles também fazem diversos outros modelos, e isso vocês vão conferir lá no Instagram deles. E vocês vão encontrar todos os tamanhos, tá bom? Então pra qualquer tipo de bolo. Aqui eu pedi os tamanhos que eu mais utilizo aqui na minha confeitaria. E além da base redonda, eles também fazem a base para bolos retangular ou quadrado, vejam só que lindeza, gente. De 0 a 10 eu daria nota 1000, super amei, super indico, e isso vai valorizar ainda mais o seu trabalho. E eles ainda me mandaram esse mimo, que são topers personalizados para cima do bolo. E sabe qual é o melhor de tudo? Vocês vão ter o meu cupom de desconto, que vai estar aqui em cima no vídeo, E também vai estar na descrição. E o Instagram deles eu vou deixar aqui embaixo, corre lá para acompanhar. E já aproveita para fazer o seu orçamento, qualidade e preço justo, você só vai encontrar na TemBase Cakeboards. E aí E aí Tchau, tchau.